Tá pulando, meu irmão, tá pulando, meu irmão, tá pulando, tá pulando, meu irmão, tem que pular que nem uma casa preta, meu irmão, se não pular o bicho pega, é doce, meu irmão, é a família, é a família liga, é a família do Deus. Vai ocupa aí, vai ocupa aí, tá destruindo a pista aí. Vai ocupa aí, tá destruindo a pista. É pra esse mesmo, tá frio aí. Deixa eu ver!